Para falar, a favor. Senhor presidente, senhoras e senhores, a gente está defendendo a retirada de pauta do chamado projeto das armas, que é um debate que nós sabemos que nós vamos fazer durante muito tempo aqui. Por que é importante a retirada de pauta? O projeto que chegou nessa casa, ele é um projeto que trata de uma quantidade enorme de temas dentro da ideia de porte e posse de armas expandido sem qualquer controle. Na verdade, a tentativa é do desmonte do Estatuto do Desarmamento. É isso que está em curso. 73% da população se posicionou contrária à ideia de que você deve aumentar o porte de armas para a população. 73%. O que é um sinal de que essa casa não pode ter um grau de autonomia é para votar algo que fira e que atinja tanto a sociedade brasileira. E esse projeto trabalhava, por exemplo, com possibilidade de transporte de valores, dando porte de arma. Por esse texto, deputado Ivan Valente, um motorista de táxi poderia ter porte de arma. Você poderia fazer, por exemplo, com que todos os vigilantes tivessem arma não só no seu momento de trabalho de vigilante, mas pudesse ter porte e posse de arma em casa ou no seu transporte. Era uma expansão para diversas categorias que não têm qualquer vínculo com a necessidade de andarem armados. E, ao mesmo tempo, também uma legislação para os CAPs, para os clubes de atiradores e colecionadores. Isso tudo misturado num único projeto. E partindo do princípio de que uma sociedade mais armada é uma sociedade mais segura. Todas as pesquisas, todos os estudos do mundo mostram o contrário. Para que vocês tenham uma ideia, senhoras e senhores deputados. Deputado Marcelo Calema. A média no mundo de homicídios cometidos por armas de fogo é de 40%. No Brasil é de 70%. Se pegarmos homicídios, 70% deles por armas de fogo. No mundo é de 40%. É isso que a gente está dizendo. Aumentar o índice de armas e aumentar o número de homicídios. Então não faz sentido fazer esse debate formar só dada nessa casa. Um projeto que não passou por nenhuma comissão. A proposta que a gente faz aqui é que minimamente esse projeto possa primeiro debater os CACs. E é bom lembrar que de 2014 para cá o número de componentes de CACs aumentou mais de 800%. Então tem muita gente se passando por CACs sem ser. Vamos fazer um debate propositivo sobre CACs. Criando restrição para realmente o interesse de quem é colecionador e quem é atirador. Sem misturar as diversas categorias. Sem ser irresponsável com o desejo da sociedade. Então o encaminhamento feito aqui pela bancada do pessoal, presidente. É que a gente possa retirar de falta e ter responsabilidade diante da segurança pública. Inclusive perante policiais. Que mais armas serão também mais policiais mortos. Obrigado, presidente.